Ah, show de bola, o fogo aqui me... O fogo aqui enche a energia do personagem Tenta usar magia de fogo pra esquentar seu personagem O foda que ela só esquenta o cenário, né? Dá uma corrida aqui marota Do IJVP Do IJVP, pra quem tá falando que o Amundi vai morrer de fio Podem ficar tranquilos que a gordura serve como isolante térmico Hahahaha Ia ser da hora se desce pra customizar personagens Personagens no The Witcher 3 Como assim? Fazer um personagem diferente Hã? Em vez de ser o Gerald O Shakan tá falando Coloca um pênis na sua cabeça pra esquentar ela Por que você me colocou na sua, filho? Hahahaha Tô tentando te ajudar com o Shakan Cês dois tão se entendendo bem O Shakan... Ele quer ver... É outra coisa Fala Marinho Abraço a ti, filho Ramonim Bernano E aí O Shakan... Caralho, o Garei no Grafo, vai tomar no cu velho O Marinho tá falando de quem? É dele Tchf... O Marinho tá falando de quem? Tchf... Quem você acha que fala, que fica pulando, cortando os outros? Será que se você botar o cunho eu consigo ficar no frio, velho? Acho que não. O Dark falou, a live tá engraçada, tava com aquele mamute ali no canto, tá vendo? Tô mal no cu, rapaz. Professor, amigo. Achei que você tinha acabado esse jogo, Ramani. Não. Ih, essa missão aí enjoadinha. Ó o professor Sambu cai de ovo. Esse professor não respeita os outros não, rapaz. Pô, tava vendo aquele filme, o Jurassic Park, de novo. É, eu vi, mó da hora. Pô, o filme é divertido e tal, é legal, mas... Mas sabe que o final é meio... Não, o problema não é o final, velho. É, o filme é... Ele é mais do mesmo, cara. Não muda nada, velho. Os caras não inovaram em nada. Não tinha muita coisa que inventar também, velho. Então, cara, mas é foda, né? Porque o quarto filme é a mesma coisa, né? Os caras reabrem o parque e dá uma merda. E é o filme, é isso. O que é isso? Os caras fugindo de dinossauros, pá... Tirando a explosão, efeito especial, ok. Bem que eles podiam fazer um filme de Jurassic Park, dos dinossauros invadindo o continente. Pô, cara, eu tava... É o que eu tava falando com os caras. Que não dá pros caras fazer um quinto filme com esse mote aí, não, velho. Tá maluco. É tudo cópia uma da outra. É, velho. Os caras só melhoram os efeitos, ligado? Os dinossauros ficam maiores que eles... É divertido o filme. Tem um alívio cômico louco, velho. Quando eu fui ver... Putz, eu já dei uma grita. Ainda as piadas estavam boas. Eu achei, mas... Quando o T-Rex apareceu, velho. Lembrei até do C, Ramon. Comi aquele sub maroto. A luz no cu sobre fora você. Achei que poderia ajudar na sua passagem. Afinal, é isso que eles falaram. Então você quer dizer que o Ramon parece um Subway? É isso. É isso, filho. Longo e grande. Vamos saber, Magra, filho. Vamos saber. Sim, vamos. Próxima passagem. Quando vai abrir? Em breve. O Geth Berserker tá falando uma verdade aí no chat. O quê? Era pra só meter pala nos dinossauros. Que eles morrem. Porque eles... Porque eles têm pele grossa que não é de aço. Olha, mas é o seguinte, velho. Quando a gente assiste filme de ficção, velho. É... Se racionalizar tudo, tudo que eu ligado, né, velho. Aí não é um filme, né, velho. É... Se o dinossauro morrer, tomar uma bala, né, velho. Levar uma bala e cair, velho. Não tem filme. O Dark tá falando. No próximo filme será Ramon e T-Rex versus Godzilla. É, Luiz. Foi isso aí, velho. Ai, nem de ti. Linda cidade. Fico feliz em saber que você... Luiz tá falando. Samuca comeu uma sanduba de 30cm pensando no Ramon. Dinossauro é bom de FPS. Tá quieto hoje, Ramon. É que esse jogo é diferente, né, velho. O Ramon, o Chacan fez a melhor pergunta do mundo pra você. Qual é o seu tipo de baleia? Lá tem um montão de tipos, escolhe uma. Gostaram da minha mãe? Opa. Algo que eu adoro em ela. Não concorda, creio? Ai, João, nudes. Manda nudes. Nada mais. Manda nudes. Aquele manda nudes que eu sou mandou foi foda. Da Sony. Que tal? Aceitam uma bebida? Mamute anfíbio de Macaé. Checa. Tem vodka? Ah, sim. Sempre esqueço que vocês não encostam nesse lixo. Do jeito que é vergonhoso. Hummm. Devo admitir, você aparecendo aqui é uma surpresa bruxa. Incidentalmente, escolha interessante de aliados. Você acha que eu tava lá? Que eu amei se senta assim. E, irmão, vai pegar o Until Dawn mesmo? Antes do Batman? O Until Dawn vai chegar em agosto, né? De repente, dá pra pegar o Batman antes. Ah, então nada. Caraca, o Chacan lá fez uma bíblia. Rapaz, o final do Atom não nasce foda pra caralho. Caramba, você viu? Vi. Porra, velho. Não vou ler isso tudo, não. Você olha o final do jogo assim? Caralho, Stagg é surpresa. Não, eu olho o jogo inteiro. Eu olho o jogo inteiro antes. Você viu o gameplay? Vi. Tá bonito pra caralho, velho. Coedo. Eu vim te contar quem matou o nosso jogo. Vocês viram a burrada que eles fizeram com o Batman no PC? Hum. Vocês passaram por muitos problemas... A gente até comentou aí. Quem não fizer devolução vai ganhar Season Pass. Você irá sonhar com ele. Da hora. Qual é a diferença do Season Pass pro anterior? Não entendo isso. Hum. Minha intuição estava correta. O que que você tá falando? Eu não tô nem pensando em sessão, velho. É, coisa do Batman do PC que deu errado. Todo mundo tá devolvendo. E se não devolver, vai ganhar o Season Pass depois. Batman. Cara, Season Pass é um... Por exemplo, se um jogo tem 10 DLCs. Season Pass geralmente é o pacote com todas as DLCs, né? Season Pass é isso. Posso estar errado, mas o que eu sei de Season Pass é isso? Conteúdo extra, tudo que os cara faz no Season Pass é isso. Igual o Season Pass de Dark Souls 2, por exemplo. O cara comprou o Season Pass e ele pegou as 3 DLCs numa tacada só. Ô, Gat Berserk, vale a pena... Vale a pena pegar os dois, porque o Metal Gear vai vir em setembro. E o Fallout 4 em novembro... Dá pra comprar os dois, velho, de boa. Bate o mão e morre no final. Não, falou que era de sacanagem. Ele não viu o final. Esse professor, rapaz, aí tem uns sonhos homossexuais que é foda, velho. O que você falou? Bruno, no caso, com o Robin... Ele tirando sexo, tirando sua máscara e revelando que, na verdade, é um do outro. O que você falou, rapaz? Ó, rapaz, eu vou falar final, hein. Olha lá. Essa aí foi a melhor história até agora. Rapaz, eu não sei quanto a vocês, mas eu não vejo gameplay de nada, velho. Porque, por exemplo, eu quero jogar o Batman, mas é claro que eu não vou jogar o Batman no lançamento. Mas eu não vejo nada dele, velho. Não vi nada, 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 nada. Nem trailer? Nada. Só aquele... O único trailer que eu vi é aquele de cinemática, tá ligado? É no vídeo hype. Quando eu jogar, meu amigo, eu vou... Como se tivesse... O Shakan tá pedindo pro... Pra mandar aquela... O link da... Do coisa do Bruno do Digimon. Montagem do time. Deixa eu poder, rapaz. Ah, e mais uma coisa, tá? Quem lê as HQ do Batman, é recomendável jogar esse jogo. Até o final. Porra, ela tá muito foda. Luiz disse que, no final, é que o Batman e o Coringa fazem um ADP no Bruno. Pra não poder ser fabricadas. Você deseja me mostrar como... Aí eu falo esporte e devo ficar... Fica putinho. Então... Devo reunir... Usar em ele contra... Que isso, bro. Tão ameaçando os caras aí. Ué. Ué. Você não disse que não se incomoda, que adora. Se decidir continuar servindo... Pergunta... É... Quem é aí no chat... Da live, fizeram alguma coisa? Muito bem. Vocês gostaram? Faça seu oráculo invocar sonho dos últimos momentos do meu rei. Todos iremos sonhar. Para ter certeza de que não há mal entendimento. Pro final é que o Batman, já falaram esse? Já, falou. Já? Batman e o Coringa fazem um ADP no Bruno? Viado. É o final principal. Ô Bruno, você não... Você não tem... Você não tem WhatsApp não, velho? Que? Tem WhatsApp não? Não. Você não tem celular com WhatsApp ou é porque você não tá afim de fazer? Ele não gosta de se conectar com o mundo. Porra. Que isso, cara. Você tem que fazer por si, velho. Eu tinha um celular com WhatsApp. Meu celular tinha WhatsApp, mas ele atualizou e agora não funciona mais. Hã? Como assim? Nem eu entendi. Vida louca, olha aí. Vou dar uma cagada. Foda-se. O que? Você falando foda-se. Foda-se. Você deve encará-la em seus termos. Nesse mundo. No local de sua escola. Caralho. Tinha uns filha da puta falando igual uma rapariga no cinema, velho. Uma raiva, cara. Normal. Vé, não era pra ser, não, né? Ah, mas brasileiro, né? É foda, velho. Quando eu fui ver o Hobbit, a mulher tava explotizando o filme, falando que... Ah, não sei o quê que eu não queria... Você fez a coisa mágica. Eu não sei por que você trouxe pra esse filme. Porra, então sai do cinema então, filha da puta. Eu irei estabilizar. Caralho. Você tava falando toda hora do meu ouvido. Venha comigo. Foda. É foda. É foda. É foda. Aqui em Curitiba, quem fala no meio do filme, no cinema, é espancado de foda-se. Porra, velho. Se fosse aqui, eu ia... Pô, que foda, hein, velho. Eu queria que fosse assim também aqui, velho. Também, velho. Aqui, se você manda o cara calar a boca, eu sei que tá errado. Falando do... Diabo. Você que é o sem educação. Ó. Ele acredita que deixamos Gels ir muito facilmente. É o cara fazendo coisa errada. É, experimenta mandar alguém calar a boca no cinema pra você ver. Caralho. Vai achar que eu sei que é escroto. Você vai arrumar a confusão, filho. É. Dependendo do cara, eu vou querer te bater, hein. Hum. Ué, é só chamar a mulher do... O cara... O cara do... Não sei não, porque aqui tem segurança. Vamos esperar a mulher no sonho de alguém aí, velho. Pegou a dar uma. O que passa, Bruno, do Volte? Simples assim? Derrotar Heredin não será um feito qualquer. Eu queria quando eu fui ver Crep... Crepúsculo. É... Eu não queria ver essa porra de filme, mas me chamaram. Crepúsculo? Fui. Infelizmente, fui. Caralho. Na moral, o filme tava ficando chato pra caras. Meus amigos só tavam zoeirando no cinema. Aí, o que aconteceu? Um dos caras chamou o segurança. Eu não tava participando do coisa, mas eu falei. Me leva também. Puta que pariu. Não aguento mais. Eu não aguento mais ver essa porra. É muito escrota. Isso, velho. Aquilo lá é igual uma tortura, velho. Aquela porra de filme. Porra, velho. Vai ser poder. Você gostava de ver o Edward? O quê? Tá aquilo ali. E aquela atriz é muito escrota, né? Nada disso. Nada disso. E aquela atriz é muito escrota, né? E ela foi chamada pra fazer um monte de filme. Aquela mulher é uma escrota, velho. Ela tem uma cara de retardada, velho. Ela não se passa a emoção, parece até uma pintura. Ela não se passa a emoção, é, velho. Isso não faz merda fora do filme, velho. É foda. Agora ela tá com uma vagabunda lá, que ela tá colando o velcro com uma vagabunda lá agora. Tem. Ah, é? É. É. Não lembre-se pra trair o cara na cara de pau. O cara ainda fez muito ficar com ela durante algum tempo ainda. O LF maravilha B falou uma coisa verdade. Primeiro de tudo, por que você foi ver Crepúsculo? O quê? Porque eu nunca vi esse filme que tava lutando dessa porra. Eu queria ver. Fala sério. Mas nem queria. O pessoal que me... Os meus amigos me chamaram. Aí quando eu fui ver... Uma porra escrota daquela. Ah, vai se foder, meu. É, mas você assentei do vídeo na internet e você não paga. Porra, prefiro... Eu prefiro ver o Drácula de Braun Stuker do que aquela porra. É isso, velho. Compara o braço. Compara o braço, velho. Compara não, filho. O Drácula é foda. É clássico do cinema, velho. Prefiro de todos os tempos, velho. Prefiro de todos os tempos, velho. Prefiro ver o Bloodborne de Van Helsing. Vocês viram o Drácula A História Verdadeira? Aham, eu sei quem é, Vlad Tepes. O cara era quadro. Eu sei quem é. Foi ideia sua ou de Siri? O cara como? Disse não? Vai pra lado. Diado. Da Siri. Era o que eu achava. Ainda bem que você foi com ela. Achei que estaria brava. Agora não sei se teve ou vai ter um que é com um zumbi, que é mais ou menos nítico. E é da mesma escritora do Cricúsculo. Ou já teve? Ah, o zumbi virou modinho agora, eu não sei. O professor falando, velho. É só o do Bruno... O cruz cu. O cu do Bruno vira no escuro. Maravilha. Ele vai se fuder. O Darknish tá falando, Bruno, não tem vergonha de ser gay? Rapaz, eu acho até um gay eu diria aquilo, na moral. Eu não sei vocês. O que é isso, Bruno? É um garçom do cara, velho. Enquanto isso, me conte sobre Felipe. Tá ligado que o Bruno tá dizendo a opinião dele, né? Até um gay eu diria aquilo, né? Eu não sei vocês. Então, basicamente, ele falou que é a opinião dele. Não, tu tá falando. Eu acho que um gay eu diria. Isso tá gravando. Deixa eu falar. Eu acho que um gay eu diria. Eu acho que um gay. Eu não sei vocês. Vocês gostariam ou não? Vai tomar um soco, Ramon. Vai tomar um soco, Ramon. Tá gravado, Bruno, já era? É mito, se entregou É mito da noite Eu fiquei mais puto quando foi o final da saga toda Aquela batalha foda Quando eu achei alguma coisa foda no filme Era só uma visão Eu sei, gente boa Aquela batalha foda A batalha foi foda, mas quando eu vi que era uma visão Eu falei Ah, vai te escuder Quem quer saber Gostaríamos de conversar Droga Aqui, o marinho prof Esse Bruno, por quê? Cada live é um mito Mas Vocês querem meu pênis, né? Você que fica espanhando isso pra todo mundo E todo mundo confirma Tá espanhando porra, né? Esse bullying com o Bruno, velho Que é isso Pior foi a coisa dos Vingadores, cara Os caras só gritavam no cinema Dava pra nem ver direito Porra, dá pra pegar o cara, velho Por que você não vai pegar o cara aqui, velho? Oxi 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 Ô Bruno, só falta você falar que foi ver o filme dos Minions Olha, o que vai ser Parece que vai ser louco é o Exterminador do futuro Porra, sábado eu também tô com vontade de ver Sábado agora eu fui no cinema Eu fui A gente tava programando no início da semana com os colegas meus aqui pra gente ver o Dragon Ball Que ainda tava em O cartaz O cartaz aqui O que que houve? O horário tava seis e meia no site E na quarta-feira quando eles foram lá também Tava seis e meia Que bom que concorda A gente chegou lá Cinco e meia Cinco e quarenta mais ou menos Os caras mudaram o horário da sessão Não falou porra nenhuma Aí o horário da sessão era A sessão mais tarde que tinha era cinco horas Já começava Acabou que a gente não viu porra nenhuma Pegamos Pegamos e fomos embora, velho Tinha lá os Minions Pra ver, vai tomar no cu Peter Pan Que é o filme mais refilmado de todos os tempos Caralho, velho Os caras não sabem como que todos são Os caras não sabem os filmes brasileiros de imbecil O que que é isso? Uai Aí Eu vou ficar sem ver nada mesmo É, melhor eu vou embora Passei no Walmart Passei no Walmart Passei no Walmart Comprei uma cerveja Uns fandango bolado lá E vim pra casa Isso aí, pô Isso aí, amigo Pô, fandango é mais show Sempre tem um filme brasileiro lá, né Sobrando, né, velho É, sempre É um cine Bota os bagulhos É, sempre tem uma sala ocupada Que ninguém assiste porra nenhuma Aí quando você vai ver a Filme nacional O Dark Nis falando aqui Bruno Locão Diz que o filme é ruim até Pra viado na opinião dele E depois Diz que até A batalha é foda Não Foda era o Bruno Falou que Vai tomar no cu Até gay Não gosta do filme Eu não sei quanto a vocês Basicamente Basicamente ele falou Que como ele é gay Ele tá dizendo a opinião dele E não sabe a galera Que é Que é hetero, né Ah, mano, isso é homofóbico Isso não era assim, não Que é isso, velho Eu não era Eu fiquei só Eu não sou Sinceramente Sinceramente Seu O que é macho Eu não sou homofóbico Aqui O Chaka falou O Bruno é tão viado Que deve me ajudar Sentar Chaka Você me chamar de viado É um É meio estranho, né Porque você fala Mais coisa pro Ramon Aqui na live É verdade, velho E caça tua boca Que você não aguenta Nem Quando é com você Ficou pesado aí, Bruna Ah, tem que pegar pesado Bando de filha da puta Bruno, tem foto colorida No Face Caralho Eu me arrependo Meu foi ter visto Aquele filme Do Cavaleiro do Díaco Rapaz Eu quis entender Quem era aquele Márcio da da morte Até hoje Eu tô querendo entender Eu não terminei de ver Que filme Que? Eu comecei a ver E não terminei Ah, eu vi até o final Eu paguei mesmo Eu tava aguentando Eu que ele puxou Eu saí e foda Eu tava vendo Netflix Mas sabe como é Então teoricamente Podemos entrar por onde você sabe Pô, mas a saga ficou da hora, velho Saga, pô, bolado Ô Bruna, só falta você falar que vê os 50 tons de cinza Amigo, depois de que busco eu não vejo mais merda Eu sou opinião gay Entramos na prisão Quando eu digo opinião gay Quer dizer a opinião do Ramone Já, mas como é que você pode falar pra outra pessoa, filho? É? Porque você é gordo Você pode falar só por si só Caralho Você tem sua órbita Dá pra saber o que você quer dizer Não Você não tá querendo é meu pênis Que isso, filho Que isso, Ramone Isso é homofobia Oxe, tô maluco Tá vendo, né? Tá vendo, né? Você reconheceu, velho Tá mitando Eu tento ajudar esse garoto, mas Ele não quer ser ajudado Que isso, Bruno Brincadeira, Bruno Bruno gosta de pegar um pesado Rapaz, na moral Eu não sei o que é mais viado Vocês ou smzinho com aquele áudio que o Ramone botou na live? Tu ouviu o áudio? O que? O que o Ramone botou na live? Que dia? Hoje? Ah, deve ser um áudio que ele já me mandou Dele querendo comer o Ramone E aí, meu Deus É, mas é aquele áudio da Ramone Aquele áudio, tá ligado? Ô, Bruno, eu vou te mostrar um áudio depois Mas tem que ser em off Vai rir pra caralho Oxe, filho Zoltan, me lembra quem era o Zoltan Eu tô lembrado não, ô Samuel O Zoltan é aquele cara do... Da sauna lá? Ah? Peraí, peraí É do jogo Ah, porra É opcional Peça ajuda ao Zoltan O Dark está acabando com o Bruno no chat Caramba, eu também tô tentando lembrar Deixa ele Caralho, Zoltan Olha, mas sempre que é opcional pedir ajuda é aqui Se você não pedir vai ficar mais difícil Ah lá, o... Ah, isso aí, velho Valeu, Chacau É o Anão, porra Caralho, ele errei O amigo, o anão lá, que fica naquela... Naquele puteiro lá Ah, porra Dá um show de bola, eu vou chamar ele Enxoga quente, que é um dedo do dia da ponte Porque aquele... Aquele porco que eu falei antes Ele é um imbecil, porra Ele não ajuda nada Um... Um idiota do caralho Bruno é um caso perdido Imagine junto com esse mzinho Fica mais colorido que a fumaça do futebol orange Caralho Essa é nova Zoltan Professor, o que é isso? Professor, o que bullying é esse? O que tem que fazer? No anterior, o parque do lado, os arco-íris do Facebook Arco-íris, porra Os caras querem alguma coisa, Amor Não, o professor perguntou se você já assistiu o Break Mountain Que é aquele filme, né? O cara é um viadão Isso aí, o Break Mountain Porra, o Break Mountain é foda, hein? Aí depois ele perguntou se você já deu o cu Depois ele perguntou se você já usou lingerie Depois ele perguntou se você foi em sauna gay Depois ele perguntou se você já foi estuprado por anões Que isso? Caralho Depois ele perguntou se você é arco-íris Isso é professor, né? É professor? Tem mais um não? Bruno é tão gay que as lives de cantar Quando canta, atirei o pau no gato Ele canta Me atirei no pau do gato Caralho Não entendi nada Ao invés de cantar, velho Porque o cara errou na palavra O Chancão falando Em pleno século XXI, o Bruno ainda não se assumiu O que o Chancão falou Não acessa o que? Ainda não? Você assumiu O que o Chancão falou Não acessa o que? Que porra é essa? Caralho O mundo tá confuso O mundo tá confuso Tem um monte de pênis Na cara do Bruno só pra chupar Acho que eu fudei, rapaz Rapaz Tava lá, passando lá no Ramone O Adilson tava jogando Heroes Aí eu perguntei pra ele Ele queria me dar o cu Ele falou Beleza Não, filho Isso aí é Tá no jogo Não Tá gravado, filho E a mais, amigo Você tava jogando Heroes Até olhando essa live Seu cú que é homem Eu falei, rapaz Ô, Adilson Dá o cu pra mim Beleza Vai se fuder Ó, professor Bruno Você canta Atirei meu cu No pau do gato Caralho Agora pergunta sério Pergunta sério Pessoal do Chancão da live Alguém sabe O que que foto era aquela Do SMzinho Aquelas fotos Que porra era aquela Eu nem sei do que você tá falando Do grupo Do Facebook É, no Facebook Aquelas fotos do SMzinho Como é aquela Ele foi visitar o Capeta do Céu Capeta do Céu Cara, foto retardada do SMzinho é normal Nunca falta nada Tem Mano, eu acordei Aquela merda Aquela merda Vai salvar Porra Você adorou ver o cara do MSzinho Logo de manhã MSzinho Olha isso Porra Ó O cara trocou de nome Até As fotos que eu vi que era muito escuro Peraí, peraí, peraí Que porra é essa O cara tá com a armadura da rainha Deixa eu ver essa merda Você vai querer uma armadura de rainha Não, velho Tem a facção 10 de chamada Furia da rainha Eu tô no mole aqui Andando de cavalo Igual imbecil Como é que ele tem isso, velho? Longe pra caralho Rodrigo Beres Samu Samu Canizando Samu 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 Ouvindo essa impressão do Parabéns do professor ali Samu 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 Que isso, filho Não sabe brincar, não Que isso Você é princesa ou é rainha, Bruno? É Estão perguntando no chat Se Bruno dá um cu, meu amigo Caralho, eu não entendi a pergunta, seu filho da puta Espera aí Ele nunca entende Nunca entende Não entendi laranja, amigo Não entendo a sua verdade Que isso, amigo Eu tô tentando te ajudar, né? Eu tô tentando te ajudar, filho Eu tô falando Bruno, você curte brincar de pica-esconde? Jamais Quer curte a Ramona aqui no vídeo do Guilherme Aches, mudou assim mesmo Eu dou o cu Vai tomando o cu Aí, galera, vou encerrar a live por aqui Já temos duas horas e sete já de live Amanhã a gente vai continuar com a nossa progressão no Dark No Dark, não Demon Souls Obrigado pela presença Amanhã em dez horas tamo de volta Um abraço E fui Falou aí Falou, falou, tchê aí, cabal Taca no Bruno